Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar uma página de rastreio no Shopify. Mas antes, você deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com o seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, nós iremos no lado esquerdo, na opção canais de vendas e vamos clicar no botão loja virtual. Será então aberto a página de temas e o que nós vamos fazer aqui novamente no lado esquerdo, agora abaixo da opção loja virtual, nós vamos clicar na opção páginas. Será então aberto a aba de páginas e aqui vai mostrar todas as páginas que você tem criado dentro da sua loja. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão adicionar página. Será então aberto o sistema para adicionar página. Ele vai pedir então o título e aqui você pode colocar o título da página que você quiser. Eu vou colocar como rastreio de pedido. Esse vai ser o nome da minha página. E agora o que nós iremos fazer abaixo na opção conteúdo, vai ter a caixa para a gente escrever o nosso texto, mas acima vai ter um menuzinho com diversas opções. E no lado da direita, lá no final, vai ter um botão escrito exibir HTML. Nós vamos clicar. E agora a caixa mudou os ícones, mas nós vamos deixar assim. O que nós vamos fazer é acessar o site hostube.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui vai ter código página de rastreio. E nós vamos ter o script. Então vamos clicar no botão. Clique aqui para copiar o script. Basta clicar. O script do rastreio de pedido será copiado. Você voltará para a Shopify. E aqui no campo conteúdo, nós vamos dar um control V para colar esse HTML. E após colar, se você quiser, você já pode vir aqui no sinalzinho de exibir. E vai aparecer editor. Você vai clicar. E com isso já vai mostrar corretamente. Insira seu número de rastreio abaixo. E o que você vai fazer é vir no lado da direita. E clicar no botão salvar para publicar essa página. E com isso, agora a página já foi publicada com sucesso. E você pode clicar no botão ver na loja virtual. E com isso, então, você vai acessar a sua página aqui no rastreio de pedido. E no meio já vai estar insira seu número de rastreamento abaixo. Vai ter o campo onde o seu cliente vai colocar o número. E vai então clicar no botão buscar. E aqui ele vai mostrar, então, o sistema de rastreio. Todas as informações de onde saiu, onde passou e tudo mais. E o seu cliente vai ver onde está o pedido dele. Isso aqui é um sistema gratuito da 17Track. Então, por isso, mostra, marca e tudo mais. Se a pessoa quiser, ela pode baixar o aplicativo no celular dela e usar e rastrear o seu pedido pelo aplicativo da 17Track. E essa é uma forma gratuita. Caso você queira um sistema mais profissional que não mostre o sistema aqui da 17Track, você até consegue, porém, vai ter que pagar uma mensalidade de pelo menos 5 dólares por mês para utilizar uma versão paga. Mas gratuita a gente tem essa, funciona super bem. E o seu cliente vai conseguir ver e rastrear o pedido dele. E assim você passa mais confiabilidade na sua loja. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.